Motoristas de Rio Preto precisam ficar atentos. A partir de hoje, mais cinco pontos de interdições serão feitos por conta das obras dos corredores exclusivos de ônibus na cidade. Toda mudança gera um pouco de transtorno no começo, mas é por uma boa causa, por conta aí, para dar mais fluidez no trânsito quando esses corredores estiverem prontos, estiverem concluídos. O repórter Jéssica Tábuas está indo esses pontos de interdições e ao vivo tem mais informações para a gente. Estou vendo máquina trabalhando aí ao fundo, né Jéssica? Motorista vai ter que ter paciência. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Vai sim, viu? Trafegar pelas ruas da cidade durante essa semana requer paciência e também planejamento, viu? E olha só, um desses locais é onde nós estamos aqui na Avenida João Bernardino de Seixas, bem no final do Pontilhão, que dá acesso à região norte, sentido bairro centro. Aqui, como a gente pode ver, está parcialmente interditado, né? E a saída para quem precisa utilizar esse caminho é virar na rua Manuel Pereira. Outro local que também está interditado é a Avenida Elias Tarraf, entre a rua Antônio Jacobi e a Avenida Antônio Antunes Júnior, no sentido Jardim Marajó para o Jardim Maria Lúcia. Na mesma via e sentido, haverá interdição parcial entre as ruas Adelina Moretti e Alexandre Marini. O trânsito também estará restrito à faixa aí da esquerda, viu, Casa Grande? Na Avenida Mirassolândia, próximo à Avenida Hernani Pires Domingues, o motorista também precisa ter cuidado. No local, o canteiro foi estreitado em um ponto e no outro permanece largo, sem sinalização. Então, os motoristas têm que tomar muito cuidado mesmo, viu? Bom, já na rodovia Washington Luiz, o trânsito está lento durante o dia, nos dois sentidos, no trecho entre Rio Preto e Mirassol, por conta de recapiamento. E na BR-153, pontos de trânsito lento acontecem devido à duplicação entre Rio Preto e Badibacite. Casa Grande, eu volto com você. Ou seja, muitas obras viárias, motoristas têm que ter atenção não só dentro da cidade, como também nas rodovias que cortam aí Rio Preto por conta desses trabalhos. A gente está observando aí o fluxo de carros, não está muito carregado, está intenso por horário, por conta do horário do almoço, mas deve ficar pior nesse ponto que a Jéssica está no fim do dia. Então, meu amigo, sempre que possível, se tiver uma rota alternativa que você conheça, é sempre bom evitar, por mais que o trânsito esteja fluindo assim, sempre que possível é bom evitar para não ter nenhum tipo de problema. Obrigado pela participação e todas as informações, Jéssica Taboas falando ao vivo de Rio Preto para a gente.